Estamos aqui com o Alfredo de Antônio, ele é advogado aqui da região e presidente do Consegue. Eu queria que ele falasse um pouquinho a atuação, quanto tempo ele está no bairro e o que é o Bom Retiro para ele. Bom, eu já estou nessa missão há fazem três anos. O Bom Retiro é um bairro multicultural, nós temos tudo que é possível no Bom Retiro e tenho aí desempenhado um trabalho junto ao Consegue Bom Retiro para manter a ordem de segurança, as questões relacionadas à prefeitura. Então eu vejo que o Bom Retiro está crescendo e é um bairro muito promissor a todos nós.